Olá, meus amores! Voltei, né? Hoje eu fiz só um vídeo, gente. Tava cansada da faxina de ontem, né? Acabei dormindo à tarde. Vou ser sincera, dormi mesmo. Nossa, apaguei. Meu filho veio, passou, veio, me dá um beijo que ele foi pra praia com a família dele e eu não vi nada. Meu marido que me avisou depois. Mas, gente, também tem notícias do meu irmão, né? Que, graças a Deus, pela primeira vez, né? Depois de 20 dias, ele sentou hoje, conseguiu se sentar. Ele fez a tráquio, viu? E sentou. Não tá falando, lógico, né? Não tem como falar, porque tá com a tráquio. É, tem a tráquio ali, não sei como é que vai resolver. Mas, está bem, gente. Ficou três horas sentado. Era o que, né? Os médicos, era o que tá precisando fazer pra testar, né? Como é que tá o pulmão dele, como que é que ele vai tá reagindo, né? E tá reagindo bem, em nome de Jesus. Tá bom, gente? Vim trazer essa notícia bacana pra vocês. Também eu soube agora, à noite, que meu sobrinho passou, né? Veio lá do hospital e passou pra me avisar. E pegaram as fraldas, né? Do bebezão que tá usando fralda ainda. Gente, deixa eu falar pra vocês. Eu falei que eu ia mudar meu cabelo, né? A cor, que tava muito preto, gente. Eu consegui, tá? É que agora, à noite, assim, não dá pra ver. Bem pouco, olha pra vocês ele, ó. Tá vendo? Tem uns negocinhos de cobre, do jeito que eu queria. Amanhã, durante o dia, eu vou mostrar direitinho, mas eu fiz, tá? Clareei um pouquinho aquilo que eu tinha exagerado demais. E tá assim, porque eu tava realmente dormindo. Não vou mentir pra vocês, não. Dormindo ou não? Tava deitada agora, tava deitada. Mas amanhã vai dar pra me mostrar. É umas, umas... Só pra dar uma quebra daquele cabelo preto. Que tava preto demais, gente. Mas eu amei, amei mesmo, gente. Apesar de nem ter visto direito, porque... Eu só dormi a tarde. Deixa eu ver se eu acho as luzinhas aqui. Ah, não sei. Tava misturadinha aqui, aqui atrás. Tudo tem. Eu peguei o meu negocinho lá e fiz. Um pouquinho, gente. É só eu mesmo pra quebrar aquela coisa preta que tava me deixando até incomodada. Amanhã eu arrumo meu cabelo, que hoje também não tô mais afim, não. Gente, mas eu vim agora pra conversar com vocês, né? Que eu tava assistindo o vídeo daquela moça lá. Mãe aos 33, tá? E na... O que me chamou atenção, lógico, que é a chamada que dá na gente, né? Pra assistir o vídeo. É o título, né? Do vídeo, né? E ali tava. Eu vou colocar ele na cadeia de qualquer jeito. Nossa, eu fiquei, sinceramente, fiquei interessada. Será que é o ex-marido? Quem é que ela vai colocar na cadeia, né? E aí, né? A moça... É Débora o nome dela. Começou a conversar, a falar. Que tava ausente da... Aqui da internet. Porque ela esteve doente, não sei o quê. Não sei o que lá. E conversa, conversa, conversa. E não fala nada de cadeia. De quem é que vai pra cadeia, né, gente? Eu curiosíssima. Querendo saber, né? Ela já mudou o assunto. Falou que mudou as unhas, a cor das unhas. Tava enorme mesmo. Tem enorme as unhas dela. Não sei como ela consegue, né? Cuidar de criança com a unha daquele tamanho. Meu Deus do céu. Deve ser unha postiça. Isso aqui não é possível, né? Tira quando quer. Sei lá. É muito grande. E aí, eu fiz assim, né, gente? Porque, ó... Quando tu fala qualquer coisa, eu não penso a besteira. Fiz assim, ó. Estralinhos no meu dedo. Então, gente. Daí, ela pegou, né? Tava falando. Começou a falar da casa. Que ela limpou a casa. Que ela limpou a cozinha. E que... Ai, gente. Da cadeia, eu não falava nada. Que ela ia pôr na cadeia. Não falou aí. Não falou mesmo. Aí, daqui a pouco, a moça começa a ficar revoltada. Com os inscritos dela, né? E falou que tem excluído, sim, muitos inscritos. Que vão no canal dela pra falar coisas que não agradam a ela, gente. Olha, gente. Esse é um problema dela. Porque o canal é dela, né? Então, ela faz o que ela achar melhor. Mas, eu não tenho esse hábito de excluir ninguém. Pior que seja as coisas que falem pra mim, tá? Eu tô aqui na plataforma. Eu quis, né? Estar aqui. Eu consegui estar aqui. Eu consegui passar, né? Pela prova dos nove, né? Que é tão difícil. Que é ter as quatro mil horas. Ter os mil inscritos, né? Foi, não. Foi brincadeira. Foi. Eu comecei, assim, numa brincadeira, né? Eu sentei lá, comecei a falar. E abri o canal e comecei. Aliás, o nome do meu canal nem era esse, né? Era Eliette Vó de Dois. Depois que eu mudei pra resenha e... E é Eliette comentarista, né? Mas, gente. Foi. Não foi fácil pra passar aqueles... Conseguir as quatro mil horas, né? E ter os mil inscritos. Não foi tão fácil, gente. Olha, eu ficava contando as horas, né? Mas eu consegui. Não demorei. Graças a Deus que eu não demorei pra conseguir isso, tá? Eu tive bastante ajuda, né? De amigos e tudo. E eu consegui as quatro mil horas. Consegui os mil inscritos, né? E, gente. É tão difícil. E essa moça excluindo inscritos porque não fala alguma coisa. Então, gente. Eu não tenho nada com a vida dela. Nem com o canal dela. Estou aqui pra comentar. E já falando de mim também. Que eu não tenho coragem de excluir ninguém. Se eu falo coisas... As pessoas têm todo o direito, sim, né? Os meus inscritos. Não pessoas que estão na plataforma pra me atacar, né? Não, isso também não, né, gente? Que eu posso ser boa. Mas não sou boba, né? Mas os meus inscritos, gente. Eu tenho que ter respeito com eles. Porque, afinal de contas, quando eu fecho o mês, né? Se eu recebo alguma coisa do youtuber, que não é tanto, mas me alegra, né? É por vocês. É pelos meus inscritos que eu recebo. Se vocês não me derem visualização, não me fizerem um comentário, não assistirem o meu vídeo e me ignorar, eu vou ficar no canal fazendo o quê? Pra quem, né? Gente, eu tô tão feliz com os meus inscritos. E cada dia, graças a Deus, vai entrar devagarinho, gente, meu canal. Mas não é um canal antigo. Meu canal tem um ano e pouco. Então, né? Já tô com quase 10 mil inscritos. Tô feliz demais. E agora vem, né? Essa moça aí com bastante tech. Acho que ela tá com 20 e poucos mil inscritos. E tá, falou, deixou bem claro que se falar coisas que não agradam ela, né? Os inscritos, ela vai sim excluir, né? Nem sei como é que fala. Vai tirar, né? Não vai aceitar mais a pessoa. Mas, gente, a gente só tá aqui pelos inscritos. Não é por ninguém mais. Não é por um colega de trabalho. Não é por um... A gente gosta dos nossos amigos, né? De trabalho. Eu, pelo menos, tenho bastante amigo aqui na plataforma. A gente gosta, a gente torce, tenta ajudar, né? Mas quem nos mantém aqui no canal são os nossos inscritos. Sem eles, não adianta ter canal, gente. Pode ter um milhão de inscritos, se não tiver visualizações. É porque o canal já foi, já morreu, já acabou. E ela não tá ali brigando com as pessoas que falam, fazem algum comentário. Primeiro, ela disse que foram, né? Perguntar pra ela, cadê o carro que ela comprou. Semana passada, realmente, ela teve lá no balcão lá, que ela disse que era agência, assinou os papéis. Mas eu mesma não vi nem o carro. Então, os inscritos vão certo perguntar, cadê o carro? Aí, no mesmo dia, ela foi pra cidade com o pai dela, com a criancinha, né? A pé. Não foi de carro. Então, os inscritos têm o direito de perguntar, cadê o carro que você comprou, se você não usa, né? Ela se ofendeu muito, falou que... Ai, gente, eu não sei nem como é que fala, porque eu não costumo fazer isso, eu não faço isso. Ela tirou a pessoa do canal dela, né? Eu não sei, excluiu, sei lá o quê. Acho que é excluiu, eu não sei. Mas quem que tá perdendo não é a pessoa, porque tem milhares de canais pra ser assistido. Gente do céu que mais tem, é isso. Gente querendo, né? Uma chance, né? De conseguir monetizar seu canal, de ter o seu dinheirinho todo mês, que é tão bacana, né? É tão gratificante. Além da gente estar aqui, que a vida muda, viu, gente? Muda muito, muito mesmo. É muito bom, eu sou sincera. Apesar de algumas coisinhas que acontecem de vez em quando, né? Que é normal também. Eu amo o meu trabalho. Isso aqui pra mim é um trabalho, gente. Eu tô lá, tô pensando, né? Mas não, eu quero vir falar com vocês. Que nem agora, eu tava lá no meu quarto, lá, assistindo outros canais. Eu também assisto outros canais, lógico, né? Que eu gosto muito de outros canais, vários canais que eu gosto. E não tava pensando em gravar nada. Mas eu falei, não, eu vou lá, né? Porque eu tô assistindo isso da moça, eu tô achando muito estranho. Ela já deixando bem claro que vai mesmo, tá mesmo, né? Excluindo as pessoas que vão ser inscritos, vão lá comentar coisas que ela não agrada a ela, né? E não disse nada de quem foi que ela vai mandar pra cadeia. Gente, aí também já é brincadeira, né? Eu venho aqui e ponho um título desse. Eu faço questão de pôr ele na cadeia. Eu não me lembro, é uma coisa assim, gente. Ele vai pra cadeia. Mas eu não falo quem, não toco no assunto de nada. Que estranho isso. É só pra me chamar pra... Só pra chamar as pessoas pro meu canal. Pra... Ali pelo título, né? Porque é um título forte, né? Eu não sossego enquanto ele não estiver na cadeia. Mas eu tenho que explicar a ele quem. Né? Não é assim também, poxa. Se você, o Débora, né? Acha que os inscritos estão sendo injustos com vocês por perguntar do seu carro. Por perguntar, né? As coisas assim. Eu tô perguntando também. Quem é que vai pra cadeia? Se você não fala. Não fala as coisas corretas, certinhas. Pra que a gente entenda os seus... O que você quer falar. Não dá pra entender. Uma hora você tá com o cabelo longo. Outra hora você fala que não tem nem arroz pra comer. Aí vai e corta o cabelo. Não fica satisfeita. Manda colocar aqueles cabelos que é caro, né? Faz... Vive fazendo tratamento na pele. Nas unhas. Na sobrancelha. É... Comprando coisas. Comprando carro. Reformando casa. E fala que não tem dinheiro pra comprar um pacotinho de arroz. Gente, isso também daí é apelação também, né? Vai inundar, né? Poxa. Os inscritos têm direito de questionar um canal desse, né? E eu tô aqui também pra fazer a mesma coisa. Me poupe. Eu, hein? A gente por muito menos. Que a gente não faz nada, né? Já há tanto cobrança e eu respondo. Não, não fez. Se eu não... Se eu não tiver condições, o negócio é muito feio mesmo. Eu deixo pelo menos um coração que eu li. A pessoa vai entender que eu li. Mas não tem motivo de eu ficar, né? Excluindo, eu acho. Nenhum inscrito meu. E muito menos ofendendo. Jamais. Eu não, jamais eu tenho esse direito. Se eu tô aqui. Eu vim aqui. Eu levantei lá da minha cama. E eu vim aqui. Abri, liguei o celular aqui. Abri essa câmera pra falar pra vocês. Então, vocês têm todo o direito e devem responder pra mim. Se eu tiver errado. Se eu tiver certo, né? Nunca a gente é totalmente certa e nem totalmente errada. Como essa moça também. Talvez ela esteja perdida, né? Sem conteúdo. É a única coisa, explicação. Que eu posso falar pra vocês. Porque não é possível ela pôr um título tão chamativo desse. que ela vou pôr ele na cadeia de qualquer maneira. E não falou em nenhum momento de cadeia. E nem de ninguém. Só ficava muito brava com os inscritos. Que perguntaram cadê o carro que ela comprou. E eles têm razão, Débora. Você tem que entender que eles têm razão. Porque não faz muito tempo que você tava pedindo um pacotinho de arroz. Você disse que não tinha o arroz pra alimentar a sua filha e você. Andando pra rua na chuva, né? Com o carrinho de criança empurrando. Numa pobreza de dar dó. E agora você aparece com o carro. Aparece com o cabelo. Né? Aplique. Já era comprido. Você cortou porque quis. Não gostou. Colocou aquele cabelo caro. É unha. É massagem de pele. Não se deu uma vida de pessoa, né? Que tem condições. Sinceramente. Aí você vai e fala que você conseguiu tudo isso. É... Fazendo... Ai, gente. Não lembrava. Fazendo divulgações de canais. E para isso você economizou. Não comeu lanche. É... Só isso. Não comeu lanche. Gente, me pôr. Pra comprar um carro. Eu fizer divulgações, né? Que não é tão caro uma divulgação. A gente cobra 50 reais. É o máximo, né? Que as pessoas pagam. E... Falar que não comeu um lanche. Aí economizou e deu pra comprar um carro. Reformar a casa e cabelo e unha e pele. Gente, é muita coisa. Me perdoe, tá? Mas os seus inscritos têm sim todo o direito de te questionar o que é que tá acontecendo. Porque também os títulos são muito chamativos. A gente vai lá assistir o vídeo inteiro. Pra saber o que é que tá acontecendo. E o assunto não tem nada a ver. Vou colocá-lo na cadeia. Olha só que forte. E eu fui assistir o vídeo inteiro dessa mulher. Não tinha nada a ver. Ela tá falando que ela não tava bem. Que ela passou os dias doente. Que... Limpou a casa. Só. Mais nada, gente. E que tá... Excluindo as pessoas que vão lá e falam coisas que ela não gosta. Ela não tem obrigação de ouvir nada que vão lá e escreve pra ela, não. Mas eu já penso o contrário, gente. Por mais pior, né, que venha, né, os meus inscritos. Eu tô falando de uma pessoa, uma intrusa aí que eu ia me ofender, não. Aí eu vou bater de frente, lógico. Mas se os meus inscritos, eles vêm e falam alguma coisa pra mim, gente, eu vou respeitá-los. Com certeza. Porque eles tão me dando... Né, tão me vendo, gente. Tão perdendo o tempo deles ali. Ou ganhando o tempo, né. Porque alguns gostam de mim. Eu acho que todos gostam. Se não, não estariam inscritos no meu canal, gente. E eu só tenho que agradecer a cada um de vocês. Não vir aqui brava porque tão escrevendo coisas pra mim. Se eu for falar as coisas que as pessoas escrevem pra mim, né. Eu não falo nada. Vou fazer o quê? Não que eu seja uma pessoa sem moral, né, que aceite. Não, gente. Eu tô falando daqui no YouTube. Porque aqui nós dependemos de vocês, sim. Porque se não for vocês, nós não vamos ter pagamento no final do mês. Não vamos ter audiência, né. É como se fosse uma televisão. Não vamos ter nada. Então, aí é melhor parar. Porque ficar fazendo vídeo pra quem, né. Pra ninguém assistir. Então, eu tenho mais aqui. Abençoar cada um de vocês que vão lá. E comentam. E até, às vezes, debate um com o outro. Eu acho maravilhoso. Eu leio todos os comentários. E respondo todos. Agora, essa moça, né. A mãe, aos 33 aí. Nervosa. Porque as pessoas estão falando. Cadê o carro? Até eu tô curiosa. Cadê o carro que você comprou? Se eu comprei um carro, vou mostrar. Eu vou sair com ele. Vou pra missa. Sei lá onde com ele. Né. Então, não é motivo pra isso. Então, menos, né, Débora. Menos, menos, menos. Tá. Porque... É... Não precisa isso. Não precisa xingar. Fica nervosa por isso. Se você não consegue, então, você não pode ter canal. Porque a gente tem que ter, sim, respeito com os inscritos. Porque são eles que nos fazem aqui. Que nos deixam aqui. Tá. Então, em todo momento, é agradecer e abençoar eles. E agradecer muito por cada inscrito que chega no canal da gente. Que a gente começa sozinha. O dia que eu comecei o meu canal, gente, eu nunca vou esquecer. Eu tava sentada lá na sala, na mesa. Aí, eu comecei a falar, 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 falar. E eu falei, eu vou por isso aqui. Vamos ver o que acontece. Aí, tive uma curtida. Curtiram. Depois outra. Gente, olha. Quando eu cheguei a 100 inscritos, eu não acreditava. Eu fiquei tão feliz. Eu e o meu neto, né? Que tava comigo aqui, o Matheus, nesse dia. Nossa, a gente pulava de alegria. Meu Deus, eu agradeci. Eu tenho esse vídeo. Eu comemorei. Aqui, perto da minha casa, vem de caldo de cana, né? Como eu não bebo nenhum tipo de bebida, a gente foi lá e comprou caldo de cana pra brindar. Sabe? De alegria, gente. Ainda mais agora que eu tô chegando aos 10 mil. Eu tô muito mais feliz. E vou ficar brava com meus inscritos? Jamais, gente. Cada um tem o direito de perguntar o que quiser pra mim. E se eu tô aqui, eu tenho mesmo que responder. Então, que isso sirva pra Débora, né? Mãe aos 33. Menos, amiga. Menos, amiga. Não seja tão assim estourada, né? Porque sem os nossos inscritos, nós não somos nada. Tá bom? É um toquezinho pra você. E, gente, vou deixar um beijo pra vocês. E até amanhã, tá bom? Amanhã, se Deus quiser, eu quero fazer mais vídeos. Porque hoje eu tava destruída por causa da faxina de ontem. Hoje eu não consegui fazer nada. Só esses negocinhos que não tá dando nem pra ver. Mas amanhã eu vou mostrar. Tá bom? Acho que tá tudo assim bonitinho, ó. Tem uns aqui, ó. Então, é isso, gente. Um beijo pra vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã, prometo, né? Eu faço questão de vir fazer vídeos. Bom pra vocês. Espero trazer notícias maravilhosas, né? Do meu irmão. E é isso, gente. E que saúde, né? Pro mundo, né? Pra vida, pra todo mundo. Alegria, paz, né? E um beijo. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, 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 tchau.